Música Estamos de volta com o programa da comunidade Márcia e temos notícias do interior Nós temos notícias do interior com Tadeu de Souza Notícias da zona rural de Parintisa De duas mortes por afogamento Foram registradas E uma das vítimas É uma criança de 9 anos de idade E na notícia de polícia Tadeu de Souza também destaca Dois homens presos Suspeitos de tráfico de drogas E ainda tem o dinheiro Dos blocos do Carnailha Que sai hoje Para incrementar ali a cultura na nossa Parintisa Tudo isso e muito mais Traz todas as informações na tela Alô Márcia, alô Emerson Alô amigos do programa da comunidade Mais Dois casos de afogamento Mortes por afogamento Inclusive uma criança Na zona rural de Parintisa Na tela do agora O primeiro caso foi registrado Na comunidade rural do Maranhão Distante cerca de uma hora De lancha da sede do município A vítima é o senhor Joaquim Carlos Nunes De 60 anos Ele teria consumido Bebida alcoólica E ao cair de sua pequena embarcação Veio a ópto Seu corpo foi resgatado No final da tarde de ontem Por uma unidade Do corpo de bombeiros A outra vítima É o garoto Fábio Souza De 9 anos de idade E o fato aconteceu Na comunidade São Tomé do Mocambo Dorari Cerca de 2 horas De lancha Da sede do município A criança Brincava Numa pequena embarcação Quando desapareceu Fábio residia Na comunidade De Vila Amazônia E estava no Mocambo Dorari Passando férias Com seus familiares No final da tarde de ontem Bombeiros resgataram O corpo do pequeno Fábio Que foi sepultado Nesta manhã Passe outro destaque É o Carnailha O carnaval de rua De Parintis Que é um dos mais Movimentados Que atraem muita gente Assim como o festival Folclórico Para a ilha A reunião aconteceu No centro de atendimento Ao turista Cate No centro de Parintis Na ocasião A coordenação Do Carnailha Confirmou que hoje Será liberado O dinheiro dos blocos Que vão participar Do carnaval de rua 18 blocos Vão estar na avenida 9 blocos No domingo São os blocos Da chave dos irreverentes E 9 blocos Na segunda-feira Na terça-feira Haverá a segunda edição Do Carnaboi Com a presença De Caprichoso E garantir Na sexta-feira A prefeitura Fará o lançamento Do Carnaboi Num evento Cuja renda Será revestida Para o tratamento De saúde Do ex-levantador E ex-apresentador De toada Do Caprichoso Arlindo Júnior Foram esses Os nossos destaques Do estúdio Da TV em tempo Em Parintis Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigada Tadeu de Souza Muito triste Ver a questão Da criança Dos afogamentos Principalmente Da criança Morreu afogada Principalmente Nesse período De muita chuva Enchentes As crianças Ficam nadando Naqueles rios E preciso dizer Uma coisa Que minha avó Diz Que é do interior Do estado Lá de Santo Antônio Do Içá Um grande beijo Para todo mundo De Santo Antônio Do Içá Que está acompanhando O nosso programa Da comunidade Ela sempre diz Água não tem cabelo Quem vem do interior Nilza deve saber Muito bem disso também Sempre diz Água não tem cabelo E os pais precisam Redobrar os cuidados Porque ele foi criado Na beira do rio Ele sabe nadar Ele se vira Mas quem é que nada Com uma cãibra Não Quem é que nada Com um pé machucado Porque atropessou Caiu e o pé está doendo Quer dizer E quem nada Com correnteza também Que aqueles rios ali Tem correnteza Tem correnteza Tem banzeiro Nosso banzeiro é alto Com chuva Se for um banzeiro Com chuva A gente tem onda No rio gente Eu não tenho medo De dizer isso Não porque eu já vi Já enfrentei chuva No rio negro Na nossa ponta negra E tem onda O banzeiro fica muito forte O vento é muito forte No nosso estado E acaba levando Fazendo um grande volume De água Em deslocamento E acaba derrubando Virando canoa Quem está de colete Pode se afogar sim Então é muito importante Que os pais Tomem conta dos seus filhos Cuidem ali da criançada Não vai para o rio não menino Ou se deixar o menino nadar Sabe que ele nada Fica de olho Porque ele pode ter uma cãibra Pode ter um mal estar E acaba se afogando Nós trouxemos aqui No ano passado Três crianças Da mesma família Três irmãos Que se afogaram Na zona rural De Parintins Nós trouxemos também No finalzinho Do ano passado Foi lá para o primeiro semestre De 2017 No segundo semestre De 2017 Já para o finalzinho Dois outros irmãos Que também se afogaram Lá em Parintins Então tem que ter cuidado Tem que redobrar o cuidado Com a criançada Em Parintins É isso mesmo São 12 horas e 6 minutos Continuando no interior Notícia de polícia Márcia Dois colombianos Foram presos Em Tabatinga Interior do Amazonas Com notas De 100 reais Falsificadas Isso mesmo De acordo com a polícia Do Itá Eles faziam compras No comércio local Com as notas Falsificadas E o Bruno Tem Bruno Fonseca Tem mais informações Na tela É isso mesmo Em Emerson São dois colombianos Foram presos Em Tabatinga Interior do Amazonas Com notas De 100 reais Falsificadas De acordo Com a polícia Militar Eles faziam compras No comércio local Com as notas Os colombianos De 33 e 46 anos Foram presos Em flagrante Após comprarem Peixes Na aldeia indígena Do Umariaçu Com as notas De 100 reais Falsas O crime Foi denunciado Por um vendedor Da comunidade Ticuna O comerciante Disse que Os criminosos Aproveitaram O grande movimento De pessoas Nos caixas Para passarem Três notas De 100 reais Falsas Durante A abordagem Emerson Policiais militares Encontraram Com os estrangeiros 500 reais Que seriam Falsificados A dupla Foi presa E levada Para a delegacia Da polícia Civil Onde deve ser Interrogada A polícia Em Tabatinga Investiga A possibilidade De notas Estarem sendo Falsificadas Na Colômbia E vendidas Aqui no Brasil Em 2017 3 mil notas Foram apreendidas Com um homem Em Benjamin Constant Na fronteira Com o Peru Este ano A polícia militar Em Tabatinga Já registrou Sete casos De uso De cédulas Falsas A polícia Orienta A população A fazer boletim De ocorrência Caso perceba Que a cédula É falsa Eu volto com você No estúdio Emerson Muito obrigado Bruno Pelas informações E olha A informação que chega Que cada nota De 100 reais É vendida A 30 reais Isso mesmo E tem os pacotes Tem os pacotes Se você entrar na internet E pesquisar Falsificação de notas De cédulas Você vai encontrar Os pacotes As promoções Isso é crime Isso mesmo Da cadeia E aqui na cidade Também Já tem Alguns pontos Da cidade Que já foram Encontradas Essas notas Falsificadas Inclusive Num posto De gasolina Eles procuram Pelas espectador Os lugares Assim Bem tranquilos Como comércios Taberna Mercearia Para passar Essas notas De 100 reais Então o camarada V comprando Uma nota De 100 reais Por 30 reais Está achando Que é vantagem Mas não é vantagem Já teve casos Aqui em Manaus Em comércios Em postos De combustíveis Que já circularam Essas notas Falsificadas Isso da cadeia Viu A polícia federal Está investigando Então se alguém Aparecer Chame a polícia Viga Olha Tem gente vendendo Nota falsificada Porque o prejudicado Pode ser você Porque quando você For passar essa nota Você pode ser preso É isso mesmo Você preso E aí Acabou tua vida Por causa de 30 reais De 20 reais De 15 reais Seja quanto for Até um real Não vale a pena Então se você já comprou Se você está Essa possibilidade De comprar De pegar uma nota Falsificada Para você fazer dinheiro Achando que está fazendo Um bom negócio Sabe qual é o seu futuro? O seu futuro será Cadeia Isso mesmo Agora mudando de assunto Você que é mulher E precisa se prevenir Contra a osteoporose A Márcia Tem um recado Muito bacana Do Calcitran Para vocês Nesse dia Não é isso Márcia? Deixa comigo Emerson Que a conversa agora É com as meninas Presta atenção Você que é mulher Sabe que tem que se prevenir Contra a osteoporose Mas é a gente A gente que é mulher Você sabia que a osteoporose É uma doença silenciosa Que enfraquece os ossos Provoca dores Deformações na coluna E é uma das principais Causas de fraturas Por isso Você não pode tomar Qualquer cálcio A gente não tem que tomar Qualquer cálcio Para a gente prevenir A osteoporose A gente precisa tomar Calcitran Dá uma olhada aí Nesse depoimento Calcitran É o melhor cálcio Que existe Ele que resolveu Meus problemas De dores na coluna Por causa da osteoporose Mas tem que tomar cuidado Uma vez Eu tomei um outro cálcio Mais barato Que me indicaram Na farmácia Me arrependi As dores voltaram todas Hoje Eu não troco Calcitran Por nenhum outro cálcio Viu só Com apenas um comprimido Ao dia de calcitran A gente repõe As necessidades diárias De cálcio e vitamina D E você que é homem Também Presta atenção E se você precisa De uma reposição de cálcio Ainda mais rápida E eficaz Tome calcitran MDK É esse aqui Olha Milhares de pessoas Já se beneficiaram Tomando calcitran Tome calcitran O cálcio certo Para você não se arrepender depois Calcitran está à venda Em todas as farmácias Do Brasil E agora Se lhe oferecer Outro produto Não aceite Chegou na farmácia Ofereceu outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque calcitran Por outro cálcio Emerson É isso mesmo Assim Chega mais Chega mais Chega mais Por que? Porque não consegui Me maquiar de carnaval Não conseguiu Mas quinta-feira Quando eu voltar Na quinta Aqui no estúdio Na quinta-feira é Não me entende Será que vai ter canetas Na quinta-feira? Será que é verão canetas Na quinta-feira? Pois é Que amanhã eu estarei ao vivo Lá da loja Variedade Sábado Eu tenho canetinhas Para sua amiga Gente, vem me ver Eu tenho toque Eu não posso ver uma caneta Que eu quero comprar É um problema sério Nosso intervalo São 12 horas e 11 minutos Daqui a pouco A gente vai trazer A nossa ronda policial No programa da comunidade E na ronda policial Tem o corpo de um homem Encontrado carbonizado No Distrito 2 Na zona leste da cidade É daqui a pouquinho Não sai daí não Fique aí E na zona leste da cidade